Olá, meus amores, bom dia, bom dia para cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo bem, que mesmo em casa vocês estejam se divertindo, se distraindo, se cuidando e também estudando, certo? Então, hoje com mais uma videoaula de ciências e a gente vai falar sobre movimento do corpo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre movimento do corpo. Mas antes da gente falar sobre movimento do corpo, o que eu vou fazer? Eu vou contar uma história para vocês, falando um pouquinho da nossa alimentação. E também, a gente já viveu isso, já trabalhou esse conteúdo em ciências, não é verdade? Então, vamos lá, começou essa história? Espero que vocês gostem. A menina que não gostava de fruta. Desculpa. Era uma vez um morango bem doce e bem vermelhinho, que resolveu viajar e sair do seu cantinho. Estava já há um dia à espera de ser comido. Sabia que era de muitos meninos o preferido. Deu um salto bem ligeiro e viu a mesa sentada uma menina pequena com um ar de muito zangada. Olha ela aí, ó. Olá, disse ele sorridente. Diz-me por que estás assim. Não queres brincar comigo? Não queres olhar para mim? A menina Joaninha era como se chamava. Quando viu o moranguinho, ficou ainda mais brava. Não quero falar contigo. Desaparece daqui. Não gosto nada de fruta. E muito menos de ti. Isto, lhe grita a menina, apontando para a fruteira, onde a fruta se juntava de uma forma ordeira, uma manga e uma peira, bananas, kiwis, romãs, um melão e dois damascos, tangerinas e maçãs. Bem triste o nosso amiguinho ao seu cantinho regresso. Foi então que uma banana muito sábia lhe confessa. És ainda muito jovem. Não fique preocupado, pois daqui a bocadinho alguém fica ao nosso lado. Se a menina Joana não nos come nem nos quer, não demora muito tempo que irá adoecer. É verdade, é verdade, interrompeu a maçã. Foi isso que o pai lhe disse, ainda esta manhã. Não consigo entender, lamentou-se o kiwi. Não gostar de comer fruta foi coisa que nunca vi. Entretanto, a melancia que estava um pouco afastada quis entrar nesta conversa que já ia animada. Com caixa de uvas fresquinhas, amoras, cerejas e figos, vieram logo atrás de uma dúzia de mirtilos. A pequena Joaninha não parava de olhar. Eu não acredito nisto. Deve estar a sonhar. A fruta a falar comigo? Como é que pode isto ser? Ora, respondeu a banana. Escuta e já vais ver. Olha lá, ó. As feridas te curamos, mas te quero contar. Basta uma simples maçã para o médico afastar. Por exemplo, as laranjas a crescer te ajudarão. O alpece e a papaya são ótimos para a visão. Se queres ficar hidratada, come muita melancia. E para seres bem saudáveis, bastam três frutas por dia. Eis que um verde abacate interrompe calmamente. Tem nozes e avelãs que desenvolvem, ó, a mente. As amêndoas e as passas dão-te também energia. Come sempre frutas secas e correrás todo dia. Estamos ainda nos sumos, que frescos podes beber. Nas compotas e nos bolos, só precisa de escolher. Olha a animação dela com as frutas, olha. Somos muitos como veis. Em saúde te oferecemos o que tem a digerir, as vitaminas que temos. A menina já sorria com tanta animação. Tanta cor, tanta alegria, tanta fruta ali na mão. As cerejas atrevidas corriam-lhe entre os dedos. Moranguinho feliz sussurrava-lhe segredos. Na casca do coco, viu uma floresta encantada. Depois de comer pinhões, desatou a gargalhada. Olha como é que a menina está a comer muitas frutas. Quando a mãe percebeu que era a filha que assim ria, nada conseguiu dizer e pensou que era magia. Afastou-se a sorrir, também a cantarolar. E aquela novidade, a correr ao pai foi dar. E foi assim que a Joana naquele dia aprendeu. A descobrir o milagre que a natureza nos deu. Faz como a Joana, que come muita fruta. Para tereis energia e seres muito saudável. Viu que legal? Então, devemos comer muitas, muitas frutas. Para poder ter boa energia e uma ótima saúde. Temos aí o corpo e movimento. Vou mostrar para vocês algumas brincadeiras que movimentam o corpo. Olha aí, eu tenho a brincadeira do morto-vivo. Que é levanta e abaixo. Brincadeira se eu fosse o peixinho. Temos aí a brincadeira de corre-cutia. E a brincadeira de cantigas de roda. Temos também o barquinho de papel. Temos barro-manteiga. Aviãozinho de papel. A amarelinha. Temos aí, ó, de novo a corre-cutia novamente. Brincadeiras infantis resgatadas e interiorizadas pelas crianças. O prazer de brincar em grupo, aprendendo enquanto se diverte. Então, além de aprender, a gente movimenta o nosso corpo. Dança das cadeiras, ó. Atenção, concentração, observação, agilidade, destreza e coordenação. Essas são algumas habilidades estimuladas pelas brincadeiras para movimentação do corpo. Ó, tem umas brincadeiras de espelho, que você faz e que o amigo também faz, né? De imitação. Percepção, atenção, coordenação e concentração. São habilidades primordiais, essenciais nessa brincadeira. Temos aí, ó, escravos de Jó e caminhos perigosos. Olha aí, ó. Temos exercício no livro, páginas 165 e 166. Movimentando o corpo. Observe a imagem abaixo. Número 1. Do que as crianças estão brincando? Respondem aí. Onde você costuma brincar? Em? Na praça, no parque, em casa, na rua. Você acha importante fazer atividades que movimentam o corpo? Sim, sabe por quê? Movimentando o corpo, a gente se exercita e o exercício faz bem para a saúde. Não é verdade? Além de ter uma alimentação saudável, participar de brincadeiras que movimentam o corpo, também contribui para a saúde. Página 166. As brincadeiras também são ótimas oportunidades para interagir com os colegas e fazer novas amizades. Brincando, crianças de brincando de mestre mandou. Cidadania no dia a dia. Minha vez, sua vez. Marta adora brincar com os seus colegas. Principalmente ao ar livre. A brincadeira preferida de Marta é pular corda. Além disso, ela sabe que precisa deixar seus amigos brincarem também. Quando brincamos ou participamos de determinados jogos, precisamos respeitar a vez do colega. Ou seja, devemos esperar a nossa vez de brincar ou de jogar. Devemos também saber que nem sempre uma brincadeira acaba como esperávamos. Podemos ganhar ou perder. Qualquer que seja o resultado. O importante é nos divertirmos com o colega. Você costuma respeitar a vez dos seus colegas nas brincadeiras? Sim ou não? Devemos sim, né? Coloquem aí. Temos a revisão de ciências que é... Primeiro exercício, nós temos... Escreva o nome das três partes. Eu tenho, ó... Cabeça, tronco e membros. Numere de acordo com as partes do corpo. Eu tenho aí, ó... Um pé, dois mãos, três olhos, quatro bocas e cinco joelhos. Seis deve ser o pé. Porque a Tia Sinara não está conseguindo ver. Só um minutinho. Eu vou confirmar pra vocês. Não, é um pé, dois mãos, três olhos, quatro bocas e cinco joelhos. Tá certinho? Aí, ó... A próxima é... Circule os alimentos saudáveis. Vocês vão circular somente aqueles que vocês acham que é saudável. Aí, nós temos aí a avaliação de ciência que eu vou explicar pra você. Você vai colocar o nome, a data e vamos fazer, ó... Questão número um. Pinte o que você é. Se você é menino ou se você é menina. Aí, no quadradinho, vocês vão colocar, juntando os bracinhos do menino e da menina, quantos braços ficam? Vocês vão colocar dentro do quadradinho. Questão número dois. Circule o objeto que serve para essa parte do corpo. Eu tenho aí, ó... A cabeça. Qual objeto serve para cabeça? Vocês vão circular. Questão número três. Escreva o nome de algumas partes do corpo. Tenho aí os desenhos e os nomes dentro do retângulo. Mão, perna, olho, nariz, cabeça e boca. Questão número quatro. Faça o que se pede. Lembrando, os membros superiores e os membros inferiores. Pinte de verde, os membros superiores. E pinte de azul, os membros inferiores. Questão número cinco. Para cheirar a flor, eu utilizo qual parte do corpo? Pinte a resposta correta. Eu tenho aí um nariz e uma mão. Questão número seis. Desenhe o que está faltando no menino. O que será que está faltando no menino, hein? Questão número sete. Pinte somente as frutas. É para pintar só as frutas. Questão número oito. Marque com o X somente o que é mais saudável. Questão número nove. Circule somente os legumes e as verduras. E questão número dez. Desenhe um alimento saudável que você gosta de comer. Aí vai desenhar e vai pintar. Ok? Uma ótima prova para vocês. Plantei e colhi muito amor. Agora é hora de dizer tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Boa prova para vocês, tá bom? Então... E aí... E aí... E aí... E aí...